Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 peças que todo homem tem que ter agora no verão 2019. Então se você quer ficar por dentro de tudo aí, no caso eu não vou falar sobre tendência, mas eu vou falar sobre 7 peças misturando tendências e coisas atemporais, beleza? Se você caiu aqui de paraquedas, está aqui no canal pela primeira vez, curte conteúdo de moda masculina, você está no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Primeira peça que não pode faltar no seu guarda-roupa agora no verão 2019 é uma camisa de linho. Bem que camisa de linho é uma peça atemporal, então todo verão aí você vai usar camisa de linho, não é uma parada que vai sair, a não ser que ela tenha algum tipo de estampa. Aí pode ser que essa estampa esteja mais atrelada a uma tendência fixa aí do verão que, no caso, que a gente está agora em 2019. Mas se ela for uma camisa de linho lisa, cara, está feito, então você precisa ter uma aí no seu guarda-roupa. Por que, né, se você vai num evento, né, que é um evento mais chique e tal, uma parada, mas você quer ir um pouco mais arrumado, você vai com uma camisa de linho que você está dentro. Quer ir à praia? Vai à praia ali, mas você quer ir, sabe, arrumar, de repente vai dar um passeio de barco, alguma parada assim, vai com uma camisa de linho, não vai com aquela camisa de malha, né, porque não vai ficar tão legal, não vai ficar tão estiloso e aí você vai com uma camisa de linho que não tem erro, independente do ano que você esteja vendo esse vídeo. Segunda peça, um short de banho. Agora, para o verão de 2019, short de banho. Está em alta aí, né, para você ir à praia, à piscina, mas não é qualquer short, não é aquele bermudão de surfista, não, é aquele short do meio da coxa para cima. Então, cara, esses shorts aí tem uma pegada, sabe, meio europeu e tal. E aí, aqui no Brasil já foi, muito tempo atrás, já foi usado esse tipo de short, se eu não me engano, na década de 70, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre esse short. Vai lá, dá uma olhada aqui, eu falo bastante dele, explico como ele surgiu e assim, ele foi muito usado aqui no Brasil, deu uma parada e agora está voltando com tudo. E aí, cara, são esses shorts, né, mais curtos e aí estampados também, ficam muito legais. Então, se você não curte usar sunga na praia, na piscina, enfim, não curte usar sunga para tomar banho de alguma coisa aí, de rio, sei lá, cara, vai para os shorts aí, esses shorts mais curtos. E os estampados estão muito em alta agora para o verão de 2019, ainda mais os de listra vertical. Tem a websérie aqui no canal que fala sobre tudo, todas as tendências do verão de 2019, vá lá, dá uma olhada. E aí, é o seguinte, se você é do tipo que curte usar sunga, não tem problema, você pode ir com sunga, com a sunga, mas aí você vai com esse short, né, porque você não vai chegar, você não vai sair da sua casa de sunga, você vai sair com alguma roupa. E aí, esses shorts mais curtos para você sair aí por cima da sunga, fica muito legal, fica muito estiloso, nada daquele... Porque assim, às vezes a gente vai, sei lá, tá indo para a praia ou tá indo para a piscina. Cara, você não vai com uma bermuda de sarja e um short por baixo. E aí, você pode ir com esses shorts mais curtos. Pode até ir com tecido sintético. Aí é a hora de você usar o short, né, de tecido sintético, é aí. Se você tem dúvidas aí da sunga e tal, do meu corpo, qual sunga que eu uso, é a sunga reta, é o sungão, é a sunga cavada, tem um vídeo aqui no canal, eu acho que eu cuspi, que fala o modelo ideal de sunga para o seu tipo de corpo. Cara, esse vídeo tá muito completo, vá lá, dá uma olhada nesse vídeo que você vai ficar por dentro de tudo. Segunda peça é um relógio. No verão, não dá para ficar usando muito acessório, porque, né, tá calor, tá quente, a gente tá suando, então, às vezes não dá para ficar usando muita coisa. Um relógio legal, sabe, um relógio maneiro aí. De repente, né, ah, mas eu tenho, né, tem pessoas que tem aí coleções de relógio. Mas você não precisa ter uma coleção de relógio, é só você ter um relógio ali que combina com tudo. De repente, um relógio preto, com alguns detalhes, enfim. Esse aí que eu tenho, ele é preto e ele só tem esse óculos. Esse relógio, ele é da Tote. E aí, cara, esses detalhes aí em vermelho, tem essa coisa da Coca-Cola aí, porque era um relógio collab. Do, da Tote com a Coca-Cola. Enfim, eu quero dizer que ele é bem básico, então, dá para usar aí em várias situações. Então, o relógio é uma das peças aí para você ter agora no verão. Quarta peça, calça branca. Cores claras ficam em alta na primavera e no verão. Já falei isso aqui no canal várias vezes. E aí, a calça branca acaba sendo atemporal. Claro que, né, vai ter um modelo da calça ali. Mas, se for uma calça reta ou uma calça slim, a probabilidade de você usar ela por muito tempo, muitos anos aí, é grande. Mas, se você quiser investir, cara, agora para o verão, agora em 2019, você tem uma calça cropped, uma calça jogger branca, você vai estar bem servido aí. O que acontece? Por que a calça branca? Cara, às vezes a gente, sei lá, vai para alguma festa ou vai sair à noite, enfim. No verão, às vezes colocar uma cor fechada, uma cor escura, acaba pesando ali o look, sabe? Às vezes está muito quente e aí dá aquela aflição. Quando você está com a calça branca, sabe? Já causa uma tranquilidade ali no olhar, uma suavidade no seu look e vai ficar muito irado. Fora que branco aí, cara, calça branca, se você souber compor um look legal, fica bem estiloso, fica bem sofisticado. Então, pode apostar na calça branca. Quinta peça, um slider. Cara, slider, ele dá uma elevada ali no seu look, no seu visual. Então, de repente, você está só com, sei lá, uma bermuda de sarja, uma camisa de malha e aí você, ao invés de colocar um chinelo, você coloca um slider. Cara, já dá uma segurada no teu look. Tem um vídeo aqui que eu dou várias dicas de como você usar slider. Cara, se você está na dúvida aí de onde comprar de preço, vai nesse vídeo que eu vou deixar aqui. Vai lá nos comentários, porque uma galera foi dizendo ali onde encontrou slider e o valor. Até eu já segui algumas dicas da galera lá. Então, pode ir lá nesse vídeo. Se você está na dúvida de onde encontrar slider com preço bom, vai lá nesse vídeo, vai nos comentários e segue a dica da galera aí. Sexto item, o perfume. Cara, eu falei num vídeo aqui já sobre qual perfume que é melhor você usar agora no verão e tal. Que foram cinco dicas para o verão. Vou deixar esse vídeo aqui em cima também. Estou só indicando o vídeo aqui, galera. Mas vai lá dar uma olhada que vale a pena. E aí eu falo sobre a questão de você usar perfumes cítricos e refrescantes agora para o verão. E até os puxados, né? Os que têm umas notas, como dizem, né? Os perfumes são notas, aromas. Mais doces. Claro que perfume masculino não é aquele perfume doce como feminino. Mas tem uns perfumes aí que têm, sabe? Umas notas mais doces e fica bem suave, bem agradável agora para o verão. Então, a dica é perfumes suaves, cítricos e puxados para o doce agora para o verão. Antes da sétima dica, me dá uma moral. Curte esse vídeo. É esse joinha aqui. Pô, tem uma galera aqui que vem aqui e assiste o vídeo e não está curtindo. Caraca, gente. A mão não vai cair. É só você clicar nesse joinha aí. Me dá uma moral que é para o YouTube entender que o conteúdo aqui é relevante. E ele vai mostrar para mais gente. Vocês vão me dar uma moral. Vão me ajudar a fazer o canal crescer. Quero aproveitar para agradecer o Yuri Silvestre. O cara foi lá no Instagram. Mandou um direct mó maneiro. E aí, ele chegou e falou. Pô, tchau. Eu quero te ajudar de alguma forma. O que eu posso fazer? E aí, eu falei. Cara, o que eu preciso é ajuda para divulgar os vídeos. Divulgar o canal. Divulgar nas redes sociais. No Facebook. No Instagram. Em grupos de WhatsApp. E aí, ele foi lá. Me deu uma moral. Divulgou lá o canal. Cara, Yuri. Valeu pela moral. Sétima peça que você tem que ter aí no seu guarda-roupa. Agora para o verão de 2019. Na verdade, essa peça você pode ter o ano inteiro. Que é um tênis branco. Cara, tênis branco dá para você... Ele é básico, né? E é ao mesmo tempo. Ele sabe dar um estilo. Se você montar um look legal. Ele dá um estilo. Dá uma refinada. Vai depender ali, cara. De como você vai montar. Tênis branco dá para você usar com calça. Com bermuda. Com jeans. Com calça de alfaiataria. Até com terno dá para você usar tênis branco. No caso, costume, né? Terno e costume. Dá para você usar com tênis branco. E fica muito estiloso. Então, ter um tênis branco agora para o verão de 2019. Ou para qualquer verão. Para qualquer época do ano. É uma ótima. Tem um vídeo aqui no canal. De looks com tênis branco. Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima. Vai lá dar uma olhada para abrir a tua mente. Você vai ver que dá para usar tênis branco. Com várias paradas. E vai ficar muito maneiro. Se eu não me engano, eu gravei esse vídeo até num provador. Eu fui com tênis branco. E fui botando várias roupas. Cara, esse vídeo é um que eu gosto muito. É do início do canal. Você vai me ver bem diferente. Mas as dicas estão valendo. Beleza? Cara, se você não me segue lá no Instagram. Me segue lá no Instagram. Me manda umas mensagens no direct. Na verdade, eu me mando umas mensagens nas fotos, galera. Eu recebo vários directs. Tem gente que às vezes printa a foto que eu postei. E aí vai me perguntar o valor de alguma coisa. Pô, gente. Me dá uma moral. Pergunta lá na foto. Beleza? Vai lá nos comentários e pergunta. Às vezes a pessoa printa e fala. Pô, Thiago. Onde você comprou essa camisa? Então você faz sabe o quê? Pergunta lá na foto. Que é mais rápido de eu te responder. E você ainda me dá uma moral. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Ou lá no Instagram. Tchau.